1, 2, 1, 2, 3, 4 Canta um samba em tom de tristeza Vira mesa em prol de um coração sem calor Prova o lado bom da incerteza Vira o mundo em busca de uma prova de amor Firma fé nessa peleja Fim com contra a pena a dor Deseja o que for Desfaz o teu rancor Sem pudor Ouve o som da voz que te guia Vive a vida leve que a paixão nascerá Livre, breve, santo e vadia Fruto da ilusão e logo então cessará Se a casa fica vazia Depois de encontrar prazer Enxuga o suor Sabendo o que é melhor A fazer Segue teu destino inocente Simplesmente faz o que te deixa feliz Quando o amor se faz descontente Deixa uma semente corta o mal Na raiz Quanto um samba em tom de tristeza Vira mesa em prol de um coração sem calor Prova o lado bom da incerteza Vira o mundo em busca de uma prova de amor Vira o mundo em busca de uma prova de amor Vira o mundo em busca de uma prova de amor Vira o mundo em busca de uma prova de amor Vira quem sabe quando euhar Vira o mundo em busca de uma prova de amor Ainda Vocês Ainda 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 Música Amém